Eu me chamo João Cunhudo Na lida tradicional Já tirei zebu alasco Do meio do bambuzal E a mim não tem quem me mande Pois sou filho do Rio Grande E do Pampa Merignanal Portanto sou João Cunhudo Eu afirmo meu parceiro Não conheço galo macho Que é cisque no meu terreiro E nenhum outro cunhudo Que rinche no meu potreiro Pois dou coisima no taço E ninguém faz o que eu faço No meio do entreneiro De fato sou João Cunhudo Pois fui criado bagual Me criei de lombo liso No coxo não come sal Pois quem tá no seu cunhudo Jamais aceita buçal Ninguém me amansa na mara Eu saio extraviando as garra Parecendo um temporal Por me chamar João Cunhudo Eu peleio e não me entrego Pelas coisas do rincão Falo alto e não sossego Quem canta assim como eu canto Tem de pegar como eu pego Sou gaúcho meu irmão E a marca da tradição Desde o meu vento eu carrego O meu day do ar Eu trago inf ritmo E a marca da tradição Eu peloTyilo Eu acredito Eu amo Em teoria